risa r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r chegar com ag��idade apariu o é muito maneiro cala a boca quando ele voltar atolou vou chegar lá a atolou meu pé agora olha por onde nós vamos passar depois atolou mesmo cara o 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